A gente se viu pela primeira vez Não quis me enganar, deixar pra lá Aquele jeito doce de sorrir pra mim Os olhos não deixaram de olhar Você me conquistou, me deu a paz De tudo que eu preciso pra viver Agora sou só seu, não quero mais ninguém No meio seu, é o que faz sempre entender Que a vida é só pra ser E o coração despedaçado, não é por você Uma voz estranha acaba fundo no meu ser É amor, ou ilusão Mas não posso andar no meu coração Vinda mulher Eu estou entre o silêncio e a solidão Com você, seu o que é certo do meu coração Eu preciso de você Vinda mulher Vinda mulher Eu estou entre o silêncio e a solidão Vocês são o que é certo do meu coração Eu preciso de você Vinda mulher